Bom, nós tínhamos uma questão noteadora, e essa questão era quais são os impactos causados pela construção de um ossino elétrico. Em nossa resposta, gostamos de responder se esses impactos justificam sua história como a principal fonte genética da matriz energética do Brasil, que representa 661,9%. Vocês já pararam para pensar quantos impactos aconteceram para que vocês pudessem lidar com a visão? Ou também da área que foi inundada que vocês pudessem jogar um jogo, tá vendo? Pois é, muitas vezes a gente nem está contando essa sequência de energia elétrica no nosso dia a dia, como por exemplo. Você saber que muitas espécies aquáticas entram em extinção devido à barragem de amiglios? Ou o fato de muitas famílias serem expulsas de suas casas e serão mantidas por águas depresadas? Não é um fato que a gente conheça ou mesmo tenha um acesso. E essas abas realizadas, elas vão estar mais tácticas, paradas. Porque geralmente podem ser preocupadas com doenças, como dengue, malária, zika, chico-mibunha, indecorrência e precefalia. Além de assoriar o leito dos tios e expulsar prontos adicionais de suas terras, os obrigando a vir morar na cidade. Às vezes, por falta de dinheiro ou de oportunidades de emprego, eles vão morar em ar de risco, como o risco de desigualdade de terra. Além de possuir uma grande dependência da produção climática. Um exemplo dessa dependência é, inclusive, que a questão do seu dia faz pouco tempo. Mas, apesar disso, a produção de energia da eléctrica não é muito tão bem. Isso seria uma fonte renovável e, no caso, a muita força do consumidor, já que é uma produção relativamente parada. Outra alternativa seria uma energia eólica, mas não dizem só. Como vocês podem ver no gráfico de uma área estatística de energia eólica? A energia eólica ocupa uma vez que ela pode ser o que ela se oferece. Apesar de ser uma alternativa, a energia eólica tem algumas desvantagens. Ela ocupa uma área muito grande e é precisa de vento. Então, ela não pode ser construída em todos os lugares. E, além disso, ela faz muito barulho e atrapalha outros pássaros. A área motriz, como vocês podem ver, ela não é representada no gráfico e apresentada quase nem sustente. Como eles disseram. Só existe uma oportunidade. E, também, a finalidade dela não é para produzir uma energia em grande escala. Assim, para pequenas sem chances. E, a solar, a gente não conseguiu se aprofundar tanto. Mas, quando a gente precisou, a gente pôde afirmar que ela também fez pontos negativos, mas também fez pontos positivos. Então, ela também seria uma alternativa, pelo menos, preocupar uma pequena parcela da nossa energia energética. Assim, a gente pode afirmar que a escolha da energia energética não é justificada porque tem outras alternativas. Aplausos. 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 Aplausos.